E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta e hoje estou aqui pra ensinar pra vocês como instalar HBO Max no Fire TV Stick. Então, bora lá! E galera, pra você que pretende comprar ou já tem um Fire TV Stick, sim, é possível instalar HBO Max nele, tá? E detalhe, é de forma oficial, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já ative o sininho de notificações pra não perder as próximas dicas. E também, se você tem interesse em adquirir e você ainda não tem o Fire TV Stick, eu vou deixar links na descrição caso você queira adquirir. E galera, eu vou passar aqui os procedimentos, como você fazer, né, instalar o HBO Max no Fire TV Stick, tá bom? O que você vai precisar? Primeiramente, precisa ter um endereço americano, endereço dos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição do site pra você criar um endereço americano. A forma que eu vou explicar aqui, eu vou fazer pelo smartphone, porque eu creio que a maioria das pessoas vai fazer pelo celular, caso ela não tenha um notebook ou um computador. Mas se você quiser, pela forma que eu vou explicar, dá pra fazer pelo navegador no seu computador também, tá bom? Então, vamos lá! E galera, eu já voltei aqui com o nosso Fire TV Stick, né, ligado, pra dar o exemplo pra vocês, se aqui já está instalado o HBO Max, tá bom? Ele é instalado de forma oficial, tá bom? Então vai ter as atualizações normalmente, a única questão é que infelizmente não está disponível pra gente fazer o download aqui no Brasil, tá bom? Então como vocês podem ver, funciona normalmente de forma oficial, tá? Ó, roda bem bacana. Então quem já conhece a interface aqui do HBO, está vendo que realmente é oficial. Então galera, fica de olho aí nos próximos passos pra gente fazer a instalação desse aplicativo. E galera, antes da gente dar início, eu só vou dar uma dica importante, tá bom? Galera, caso você tenha o aplicativo do HBO Max, qualquer versão instalada aí no seu Fire TV, eu vou aconselhar, exclua o aplicativo, tá bom? Pra gente fazer o procedimento novamente. Então, como funciona? Caso você não saiba excluir, tá? Aqui eu estou no aplicativo do HBO Max, você vai vir aqui nessa tecla do controle. E ali, vai aparecer as opções. Deixa eu aproximar pra vocês. Ó, desinstalar. Eu desci aqui, desinstalar, dá o OK. E aqui, tem certeza que deseja desinstalar, aí desinstalar, ok? Aí agora a gente já pode dar início. Galera, já estamos de volta aqui com a tela do nosso celular. Lembrando, pra fazer esse procedimento, você pode seguir aqui, como estou fazendo, pelo celular ou pelo navegador do seu computador. Nesse caso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no site da Amazon aí, né? Caso você queira já acessar com mais facilidade, né? Entrou no site da Amazon, a primeira coisa que você vai fazer, vai clicar aqui nesses três pontinhos, vai colocar o acesso para computador, ok? Fez isso, aí agora aqui você vai clicar em faça o seu login. Aí agora eu vou fazer o login aqui rapidamente. Pronto, agora já fiz o meu login. Aí, nesse caso aqui no canto superior esquerdo, vai ter aqui enviar para Diego e o meu endereço. Você vai clicar aqui e vai abrir, no caso, os meus endereços. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai clicar em gerenciar agenda de endereços e, nesse caso aqui, adicionar endereço, tá bom? Nesse caso, eu vou deixar o link na descrição do site da Kintry, para você criar o seu endereço americano, tá bom? Então, eu vou fazer agora o seguinte, como eu excluí o endereço americano, eu vou cadastrar ele aqui novamente e já volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer, né? Para terminar o cadastro aqui do endereço americano, em seguida, para conseguir o aplicativo da HBO Max. Agora, galera, o primeiro passo para preencher aqui, você vai colocar Estados Unidos. Coloquei Estados Unidos, agora você vai preencher as informações e, também, o endereço, você vai preencher de acordo com o site da Kintry, que eu deixei na descrição. E agora, galera, a gente precisa mudar a nossa conta para uma conta americana. A gente vai clicar em Contas e Listas. E agora, você vai clicar em Gerencie Seu Conteúdo e Dispositivos. Agora, você vai clicar aqui nesse... Acesse a página Gerenciar o Seu Conteúdo e Dispositivos em Amazon.com Agora, você vai clicar aqui em Preferências. Agora, você vai clicar em Configurações de País e Região. E, aqui, Mudar. E agora, galera, você vai clicar aqui e vai aparecer o endereço que a gente cadastrou dos Estados Unidos. Cliquei ele aqui. A gente vai clicar agora em Atualizar. Pronto, atualizado com sucesso. Pronto, galera, a gente já mudou a nossa conta para uma conta americana. E agora, eu vou deixar o link na descrição para você acessar, né, esse aplicativo HBO Max que está aí na nossa tela, tá bom? Aí, agora, a gente vai novamente aqui nos três pontinhos. Vai clicar para computador novamente, ok? E aqui, já vai aparecer, aqui no canto superior direito, entregar para, no meu caso aqui está em português. Se ele estiver em inglês, vai estar Deliver Tool. Aí, você vai escolher, no caso aqui, já está aparecendo o meu Fire Stick, Fire TV Stick de Diego. Nesse caso, eu só tenho esse. Então, vai ser nesse mesmo. A gente vai clicar aqui em Deliver. Ou, se o seu estiver traduzido igual o meu, vai ser Entregar. Clica aqui no botão Entregar, ok? E pronto, galera. Agora, a gente já clicou aqui. E ele já vai enviar o aplicativo do HBO Max direto para o meu Fire TV Stick. Então, agora, a gente vai para o Fire TV Stick. Tem que aguardar um pouquinho enquanto ele atualiza ali o sistema. E, galera, já estamos de volta aqui com o Fire TV Stick ligado. E já estamos aqui. A gente pode ver que apareceu alguns aplicativos diferentes, vamos dizer, né? Realmente, demora um pouco para atualizar, para aparecer o aplicativo do HBO Max, tá bom? Mas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, nessa opção aqui da App Store. Vamos lá. Abrimos aqui a nossa App Store. Aí, já apareceu aqui os aplicativos da conta americana. A gente vai localizar. Apareceu aqui, ó. HBO Max. Desci um pouquinho. Já está aqui o HBO Max. A gente vai clicar aqui. E agora, a gente vai colocar aqui para baixar. Já baixou, já abriu aqui o aplicativo. Pronto, galera. Já entrei aqui no HBO Max. Como vocês podem ver, eu não estou logado. Eu vou entrar aqui e já volto para a gente ver o aplicativo. Pronto, galera. Já loguei aqui no HBO Max. Vou clicar aqui no meu perfil. E é isso, galera. A gente pode ver que funciona perfeitamente. Então, galera. Muito bom. E lembrando, é o aplicativo de forma oficial, tá? Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa voltar a nossa conta da Amazon para a conta brasileira, tá bom? Aí, vai manter o aplicativo ali funcionando normalmente. Bora lá. Galera, e agora a gente precisa voltar a nossa conta para o Brasil, tá bom? A gente vai clicar aqui em Contas e Listas. Vai clicar agora aqui em Conteúdo e Dispositivos. Preferências. E agora aqui, Configurações de País e Região. Aqui vai estar Estados Unidos. A gente clica em Mudar. Agora, a gente vai clicar aqui e vai escolher o endereço do Brasil. Vai escolher o endereço do Brasil. É só clicar em Atualizar. Pronto. A gente já fez agora a alteração. E, pessoal, já voltamos aqui no nosso Fire TV Stick. E agora é o nosso passo final, tá bom? Para a gente concluir, vocês vão vir aqui em Configurações. Configurações do perfil e da conta. E aqui, na segunda opção, Sincronizar Conteúdo da Amazon. Aí você vai clicar aqui. Pronto. Ele vai sincronizar o conteúdo aí. Fazer as atualizações, ok? Como a gente voltou para o Brasil, agora ele vai fazer essa sincronização. Aliás, voltamos a conta para o Brasil. E agora, galera, também em Configurações, vai vir aqui em Meu Fire TV. Informações. Instalar Atualização. Ele vai atualizar aqui o seu Fire TV. Pronto. Já atualizou. E aqui, agora, você vai clicar até buscar por atualizações. Ele vai informar ali que o seu Fire TV está atualizado, ok? Agora, galera, aí você vai voltar aqui no próprio menu. É Meu Fire TV em Configurações. E vai ter a opção aqui Reiniciar. Você clica e faz a reinicialização do seu Fire TV. E, galera, como vocês podem ver, já reiniciei aqui o nosso Fire TV. E eu desci aqui, ó. Continua HBO Max instalado. Então, maravilha, galera. Então, o aplicativo está instalado. Agora é só curtir e aproveitar os filmes e séries da HBO, tá bom? Pronto, galera, HBO funcionando perfeitamente, ok? Deixa aí nos comentários também se você conseguiu fazer a instalação do aplicativo, ok? E, galera, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas dicas. E também, caso você não tenha o Fire TV Chit, eu vou deixar links na descrição para você adquirir. E também, canal de ofertas no Telegram. Também vou deixar o link na descrição. Participa, porque sempre que tem promoção de Fire TV Chit, eu mando nesse canal de ofertas. Então, fica de olho para não perder as melhores oportunidades para comprar. E, galera, o vídeo é basicamente isso. Deixa aí nos comentários se você conseguiu instalar o HBO Max no seu Fire TV. E tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, é nóis.